As imagens das câmeras de segurança flagram confusão e morte de motorista de aplicativo em Niterói. O homem foi defender a esposa que foi tirar satisfação com o policial militar após uma discussão. Você vai entender toda a história na reportagem de Everton Souza. Rodul. O homem de camiseta azul em pé, ao lado do carro preto, é o policial militar Giovanni Pessanha de Ataíde. Repare que o PM discute com alguém que está fora do ângulo de visão da câmera de segurança do posto. Quando ele entra no veículo para ir embora, o carro branco, que não tinha nada a ver com a discussão, para. Uma mulher desce e vai na direção do PM. E o marido dela ataca o policial, que está armado, e atira duas vezes. A mulher é a técnica de enfermagem Ellen Cristina. E o marido dela, atingido no abdômen, é Diego Soares Sampaio, que trabalhava como motorista de aplicativo. Ela ainda tenta ajudar o marido, mas Diego morre no local. O crime aconteceu por volta das sete horas da noite de terça-feira e foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói. O corpo foi liberado na manhã de hoje do IML da cidade. O caso aconteceu nesse posto de combustíveis em Niterói. Segundo testemunhas, a discussão aconteceu porque um frentista chamou a atenção do PM por ele ter tirado a mangueira de abastecimento sem autorização. Na saída, a esposa da vítima teria pedido para o policial tirar o carro da bomba de combustíveis, porque estaria atrapalhando outros clientes. O PM, então, teria xingado a mulher. Ela e o marido desceram do carro para tirar satisfação. Ele foi, começou a xingar. Aí eu saí do carro e falei, não entendi por que você está xingando. Aí ele foi e saiu do carro, só que eu não vi que ele estava armado e meu marido saiu. Quando meu marido saiu e chegou próximo dele, ele já deu um tiro. Deu um tiro que pegou no abdômen dele e ele caiu. Quando ele caiu, eu entrei na frente. Ele foi e deu outro tiro nele. Só que o segundo tiro não pegou. O irmão da vítima contou que Diego sempre abastecia no posto e que conhecia os frentistas. Conheci os meninos por nome e vi esse cidadão destratando ele. Nossa equipe não conseguiu contato com o policial militar. Em nota, a Secretaria Estadual da PM informou que o policial se apresentou à guarnição e comunicou o fato. Ele disse que a ordem de parada foi dada e desrespeitada. E disparou na intenção de conter a situação. O PM foi ouvido e liberado. Um procedimento apuratório foi instaurado para averiguar o caso. Ele matou meu marido, né? Um trabalhador. Se fosse bandido, ele não faria isso. Eu acho que ele, sendo um policial, ele não tinha que dar um tiro para matar ninguém. Ele tinha que dar um tiro para o alto, para qualquer lugar. Ele não tinha que atirar. Porque ninguém estava armado ali e ninguém era bandido para ele fazer o que ele fez. Ele não tinha que dar um tiro para o alto.